O segundo simpósio de São Jorge do Oeste foi promovido pelas empresas Cantu Alimentos e Baldiçarela e Produção de Mudas e aconteceu na comunidade de linha Limeira, no município. Mais de 400 agricultores de 26 municípios, lindeiros aqui é o município de São Jorge do Oeste, participaram do segundo simpósio de pepinos aqui no município. Hoje, responsável por parcela importante da renda na agricultura familiar dessas famílias. A empresa hoje fornece um pacote tecnológico para a produção de pepino indústria. Isso desde o fornecimento das mudas, os defensivos, enfim, o que um produtor necessita para produzir ou fazer a produção dele ser rentável e produtivo, a empresa fornece o pacote tecnológico. Hoje, a Cantu Alimentos está entre as cinco maiores produtoras de pepino do Brasil, com uma unidade industrial em São Jorge do Oeste que fornece pepinos em conserva para o mercado nacional. Todos os produtores estão vindo para cá justamente para aprender as tecnologias, estão com parceiros fortes, trazendo todo mundo para um dia de aprendizado. A gente sabe que o pepino é uma produção que, dentro de um espaço pequeno, o produtor consegue ter uma rentabilidade grande. Claro, ele é muito sensível muitas vezes, mas é por isso que nós estamos trazendo o pessoal aqui. Hoje tem tecnologias que fazem com que seja mais segura essa produção e também o produtor tem um retorno maior. Hoje, a produção de pepinos em São Jorge do Oeste tem grande importância para a economia das famílias de agricultores familiares. E a cadeia de produção também é uma das grandes impulsionadoras do município, destacou a prefeita Leila da Rocha. O simpósio que está acontecendo hoje vem para treinar mais ainda os nossos produtores, incentivar mais ainda agricultores de nosso município, de toda a região, de todo o Paraná, para que produza o pepino, que é um produto fácil, com muitas novidades, eu já estava ouvindo no momento, que antes colocava-se a semente na terra. Agora não, já vem a mudinha crescida, que a possibilidade de se perder a semente é muito menor, é 70% menor do que quando se coloca a semente. O produtor Argel Zanata, da linha Gaúcha, em São Jorge do Oeste, produz 5 mil pés de pepino por ano, resultando em uma produção de 10 toneladas anuais. Utilizando a mão de obra familiar de 4 pessoas, hoje a produção de pepinos é muito importante para a subsistência da família. A dificuldade é o primeiro ano, a gente não tem muita experiência, mas com o tempo a gente vai pegando experiência, consegue produzir bem, né? E quanto tempo você já está produzindo? Eu estou produzindo há 4 anos já. Hoje já é bem diferente a estrutura de produção da propriedade. É, hoje a gente já tem uma noção de como é que trabalha, toda a doença que pode acontecer, né? Então a gente hoje, bem dizer, consegue produzir bem, né? O agrônomo especialista na cultura de pepinos, Murilo Magalhães, destacou que a área cresceu e hoje tem produtos excelentes, que são referência em termos de resistência a doenças e pragas na produção de pepinos para conserva. Já temos os materiais que são multivírus, né? Então já tem a tolerância às 4 principais doenças que ocorrem no país. Então a gente vem aí dando uma segurança para o produtor para não sair do plantio, né? Não sair da cultura, né? Para dar continuidade, porque dependendo da pressão da doença pode ser inviável o plantio. Então a gente já tem que vir com novos materiais que dão essa segurança ao produtor, né?